O Líbano, um país com uma história milenar, é considerado o lar de algumas das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Situado no coração do Oriente Médio, na região do Levante, o território libanês é banhado pelo Mediterrâneo e cercado pela Síria e Israel. Sua geografia não é vasta, cerca de 10.452 quilômetros quadrados, mas seu impacto histórico é imensurável. Apesar de sua pequena área, o Líbano carrega séculos de civilização, sendo um dos berços culturais da humanidade. A história libanesa remonta a cerca de 8 mil anos antes de Cristo, conforme revelam os artefatos arqueológicos encontrados na cidade de Bíblos, um dos assentamentos humanos mais antigos que permanece habitado até os dias atuais. A cronologia exata é difícil de estabelecer, mas os registros radiocarbono indicam que humanos podem ter vivido nesta área há 45 mil anos, coexistindo com uma fauna selvagem que incluía cabras, gamos e rinocerontes agora extintos. Por volta de 5 mil antes de Cristo, a cultura caraou apareceu na região que conhecemos como Líbano moderno, sendo seguida pela emergência de povos semitas cerca de 3.500 antes de Cristo. Os semitas, que se estabeleceram em áreas costeiras, fundaram cidades como Bíblos e Beirute. Com o passar dos séculos, essas vilas de pescadores deram lugar a cidades prósperas, marcando o início de uma civilização urbanizada e culturalmente sofisticada. Na Idade do Bronze, cerca de 2.100 antes de Cristo, surgiu no Levante o povo cananeu, que ocupou a região de Canaã. Os cananeus formaram cidades-estado que se tornaram centros comerciais influentes e desenvolveram relações comerciais com potências vizinhas, como o Egito. A ascensão do domínio egípcio na região ficou marcada por eventos militares decisivos, como a Batalha de Megido, liderada pelo faraó Tutimés III, que garantiu a hegemonia egípcia sobre Canaã. Ao longo dos séculos, essas cidades-estado-costeiras cananeias deram origem à Fenícia, uma civilização que se destacou por seu domínio marítimo. Os Fenícios, cujo nome foi atribuído pelos gregos, eram mestres na navegação e no comércio, estabelecendo uma vasta rede de rotas marítimas que se estendia por todo o Mediterrâneo. Por volta de 1.200 antes de Cristo, com o colapso do domínio egípcio, a Fenícia floresceu como um centro de comércio e inovação, desempenhando um papel crucial na disseminação de produtos e ideias. Entre as contribuições mais duradouras dos Fenícios está o alfabeto, que foi transmitido para os gregos e acabou servindo como base para muitos sistemas de escrita modernos. Os Fenícios também fundaram diversas colônias ao longo do Mediterrâneo, sendo Cartago uma das mais notáveis, que mais tarde se tornaria um império poderoso. No entanto, apesar de suas proezas comerciais, os Fenícios enfrentaram uma série de desafios militares. O rei Assírio Salmaneser III, em 858 a.C., iniciou campanhas contra as cidades-estado-fenícias, que foram forçadas a se submeter ao pagamento de tributos ao Império Assírio. Essa submissão, no entanto, não eliminou completamente a autonomia das cidades-fenícias. Tiro e Bíblos, em particular, conseguiram manter um certo grau de liberdade, resistindo ao controle direto dos assírios. O domínio assírio, contudo, foi substituído pelo Império Neo-Babilônico no século VII a.C., as cidades-fenícias se rebelaram diversas vezes contra o governo babilônico, mas por fim, em 573 a.C., se tornaram vassalas de Nabucodonosor II. O declínio do poder babilônico trouxe novos conquistadores, os persas. Sob o governo de Ciro, o Grande, a Fenícia foi dividida em reinos vassalos, que, apesar de sua submissão política, mantinham significativa autonomia. Os fenícios continuaram desempenhando um papel vital no Império Aquemênida, especialmente pela sua expertise em navegação. Forneceram grande parte da frota persa durante as guerras greco-persas, um conflito que marcou profundamente a história do mundo antigo. A hegemonia persa, no entanto, foi desafiada por uma nova potência emergente, Alexandre, o Grande. Em 332 a.C., Alexandre conquistou a Fenícia, após um cerco de sete meses à cidade de Tiro. O Império de Alexandre se expandiu rapidamente, mas após sua morte em 323 a.C., seus territórios foram divididos entre seus generais. A Fenícia ficou sob o controle de Ptolemeu I e, posteriormente, foi disputada entre o Império Seleucida e o Reino Ptolemaico do Egito, durante as chamadas Guerras Sírias. No século I a.C., com o enfraquecimento dos Seleucidas, a República Romana conquistou o controle da Fenícia sob o comando do general Pompeu. A região foi integrada à província romana da Síria e, durante a Pax Romana, o Líbano prosperou economicamente. Cidades como Bíblos, Sidon e Tiro se tornaram centros de produção de cerâmica, vidro e da famosa púrpura de tiro, um pigmento valioso, que foi um símbolo de riqueza e poder. Com a introdução do cristianismo no século I de Pins de Cristo, o Líbano se tornou um importante centro da nova religião, e diversas comunidades cristãs surgiram na região. Entre elas, destacam-se os Maronitas, um grupo cristão que se estabeleceu nas montanhas libanesas para escapar da perseguição romana. Durante o Império Bizantino, o Líbano continuou a ser uma parte vital do mundo cristão, mas no século VII d.C., a região passou por uma nova transformação com a chegada do Islã. Em 635 d.C., os exércitos do califado Rashidun conquistaram o Levante, e a Fenícia foi integrada à província de Bilad al-Sham, com o Damasco como capital. Sob o domínio muçulmano, a população libanesa passou por profundas mudanças culturais e religiosas, embora as comunidades cristãs tenham continuado a existir nas montanhas. No século seguintes, o Líbano seria palco de diversas invasões e disputas, sendo conquistado por diversas potências, incluindo os cruzados, os mamelucos e, eventualmente, o Império Otomano. O domínio otomano, que começou no século XVI, duraria até o início do século XX, quando o Líbano moderno começou a emergir das cinzas de impérios antigos. A história libanesa é rica em descobertas e reviravoltas. Ao longo dos milênios, o Líbano testemunhou o surgimento e o declínio de impérios, sendo sempre uma terra de encontros culturais, comerciais e religiosos. Agradecemos por assistir o canal Pequenos Documentários, Grandes Histórias. Se você gostou desse vídeo, comente, inscreva-se no canal e compartilhe. Até a próxima!